Aplicativo para identificar o coronavírus, dicas para quem vai ficar em casa de quarentena e novidades sobre Playstation e Xbox. Quer saber essa e outras notícias? Então já deixa aqui o seu curtir, se inscreve no nosso canal e fica comigo que a vinheta é rapidinha. Com o aumento dos casos do novo coronavírus, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo para você saber um pouco mais sobre os sintomas da doença, prevenção e até se faz parte dos casos que podem ser considerados suspeitos. O app é chamado Coronavírus SUS e ele está disponível gratuitamente nas plataformas iOS e também para Android. E para você não se preocupar em gastar todo o seu pacote tentando se informar sobre o Covid-19, as operadoras Steam, Vivo e Claro passaram a não cobrar do seu pacote de dados o acesso ao aplicativo que eu acabei de falar. Além disso, as operadoras de telefonia também fizeram ações para aumentar o pacote de dados para clientes pré-pago, disponibilizar canais para quem assina a TV a cabo das empresas e, no caso da Claro, liberar o sinal de Wi-Fi na rua para clientes e não clientes gratuitamente. Se você quer conferir todas as ações das operadoras de telefonia, o link para a matéria está aqui na descrição. E cá entre nós, ficar em casa é um saco, né? Mas para não infectar o coleguinha, quem tem o privilégio de fazer um home office ou até mesmo está com as aulas suspensas, pode aproveitar o tempo em casa para baixar alguns aplicativos que antes eram pagos e agora estão aí funcionando gratuitamente. Isso aí para espantar aquele tédio. Apps como o Down Dog, que é para aprender a fazer yoga, o Korg Co-Assimilator, ou melhor, Co-Assilator, que é para você criar várias músicas instrumentais. Esse, inclusive, saiu de R$70 e está disponível gratuitamente até hoje. Entre outros, como por exemplo, o Pokémon GO, que mudou até a sua dinâmica de jogo. Eles estão lá com funcionamentos gratuitos para você ficar espantando o tédio. No caso do Pokémon GO, que geralmente estimula a galera a passear pelo bairro, ele se adaptou um pouco à quarentena. A lista com os aplicativos para você passar o tempo está aqui na descrição. E para a gente terminar o high-tech de hoje, a Microsoft e a Sony liberaram esta semana detalhes das configurações do Xbox Series X e do PS5. Uma coisa que a gente pode adiantar, ambos os consoles estão investindo em velocidade de carregamento, memória, com o videogame da Microsoft oferecendo placas de expansão de até 1 TB e retrocompatibilidade. A única coisa que não animou muito foi a apresentação da Sony. Eu vi muita gente ali quase cochilando, botando um monte de zezinho nos comentários enquanto estava rolando a transmissão. E, além disso, a empresa não deu nenhuma brechinha do visual do novo PlayStation 5. Poxa, Sony, nenhuma brechinha? Eu acho que vocês podiam investir num hypezinho, numa emoção boa, que é tudo que a gente queria ver nesse momento, né? Aproveita e já deixa aqui o seu curtir. Não esquece de lavar bem as mãos e aproveitar as dicas do high-tech para ficar em casa. Já se inscreve no nosso canal e eu vejo vocês no próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus